Ser parte ativa disso tudo, desse núcleo, sempre me deixou muito feliz, porque eu já gostava de votar, né? Eu já achava muito importante. Quando então eu passei a fazer parte do processo de ajudar na eleição, no processo de construção de toda essa coisa que gira em todo o país num único dia, isso começou a me realizar de forma pessoal. Então, hoje, estar ali, participar do processo democrático, ser uma mesária, é uma construção, uma evolução pessoal também. Além de tudo que a gente faz pelo Brasil naquele dia, né? Ou naqueles dias. Legenda Adriana Zanotto